Vocês me ouvem bem? Olá, Max, tudo bom? Joia. Muito bom, gente. Então, primeiramente, boa tarde para todos. Mais uma vez, estamos juntos aqui em um novo webinar aqui da série de webinars da Huawei Solar aqui no Brasil. Meu nome é Vanessa, sou gerente de marketing daqui da Huawei, da área de solar no país. E hoje estou com um convidado, um colega novo aqui, para dar uma entrega um pouco para o nosso amigo Renio, que tem sido meu parceiro de todas as sessões aqui junto, desde abril, aqui junto com vocês. Antes de mais nada, só reforçando para todos, que acho que alguns não devem saber ainda, esse nosso webinar, ele é uma iniciativa da comunidade da Huawei Smart PV. Essa é uma iniciativa global em que a Huawei lançou essa comunidade para que as pessoas se tornem membros, né? E dentro desse ambiente, ele vai promovendo uma série de eventos como esses webinars, treinamentos exclusivos, disponibiliza ferramentas bem interessantes para o trabalho, para o dia a dia. Além de também, também, de um programa de pontuação, por troca de prêmios, de um programa de recompensa, que é bem interessante de vocês participarem. Então, se ainda não fizeram, entrem ali no site que está aí na tela de vocês, ou pelo QR Code, depois eu repasso para vocês esse endereço também. O cadastro é muito simples, é se tornar membro de uma maneira gratuita. E, a partir dali, promover, vocês vão fazer parte de uma rede ali de interação, de networking, de diversos especialistas aí pelo mundo. Então, agora, esse webinar de hoje, também é uma iniciativa dessa nossa comunidade. Hoje, a gente vai trazer o nosso amigo Claudio Godinho, que ele é o gerente de service e comissionamento para a América Latina. Ele está baseado no Chile, mas não se preocupem que ele é um português de Portugal e vai falar perfeitamente o nosso português. E está aqui hoje para nos ajudar e nos apoiar a falar sobre esse tema proposto, que seria o comissionamento de usinas fotovoltaicas em utility scale, usando os nossos inversores string. Durante a sessão toda, a gente tem aqui no nosso lado direito o chatbox. O Renio teve uma trégua hoje, não vai conduzir o webinar, mas ele está participando aí do nosso chat também. Então, para dar um apoio, porque vai ser uma apresentação de conteúdo bastante técnico. Então, vocês aproveitem, façam todas as suas perguntas, que até com o apoio também do Renio no nosso chatbox, a gente vai tentar percorrer o máximo de perguntas que forem, de dúvidas que forem feitas ao longo da apresentação de hoje, tá bem? Ao final, a gente tem também uma sessão de perguntas e respostas, que o Claudio vai conduzir. E, depois disso, a gente segue a nossa tradicional quiz premiado, para vocês participarem mais uma vez e concorrerem a um relógio inteligente da Huawei, que é o Smartband 4. Tá bom? Então, fique com a gente até o final, e eu volto com vocês no final, durante a sessão de perguntas e respostas. Então, eu vou passar agora para o Claudio Godinho a palavra, e desejo para vocês um ótimo aproveitamento, e nos vemos mais tarde. Claudio, agora é com você. Obrigada. Obrigado pela introdução aqui. Bom, boa tarde a toda a gente aqui que está presente neste webinar. Obrigado pela vossa presença. Eu vou fazer uma apresentação aqui, um pouco para dar uma ideia de como é o comissionamento que se tem que fazer numa usina fotovoltaica que usa inversores e centros de transformação da Huawei. Então, como explicou a Vanessa, vamos ter aí um espaço para que vocês possam escrever as vossas perguntas, e o reino, e eu no final vamos tentar responder a essas perguntas também. No final também vai ter aí o sorteio, para o pessoal que respondeu as perguntas, pode ganhar aí um relógio da Huawei também. Então, aproveitem aí, estejam atentos, porque as perguntas é para o pessoal que vai estar atento aqui na apresentação, e que esteja aprendendo aqui a informação que estamos compartilhando no dia de hoje. Então, eu vou dar início aqui a esta apresentação de hoje, apresentando um pouco o que é a Huawei. Não sei se toda a gente já conhece, a Huawei é uma empresa muito grande, que está sendo muito conhecida do que é o mercado do celular, do computador. É uma empresa muito forte no mercado das telecomunicações, mas também uma empresa muito forte no mercado fotovoltaico. A Huawei tem crescido muito nesses últimos anos, vem crescendo a um ritmo de quase 20% ao ano, crescendo bastante rápido, e é uma empresa que tem quase 200 mil empregados. Mas um ponto muito interessante da Huawei é que é uma empresa que tem, desses 200 mil empregados, metade desses empregados são dedicados ao desenvolvimento do produto. São pessoas que estão sempre procurando encontrar as melhores e as mais inovadoras soluções para o mercado, seja fotovoltaico ou seja de outros produtos que a Huawei também está tendo. A Huawei é uma empresa que está presente em praticamente todos os países do mundo e está classificada como a empresa número 49 no ranking das maiores empresas do mundo. A Huawei é uma empresa bastante grande, então está dividida em várias áreas. Temos quatro áreas principais. O Consumer Business, que é a área dos celulares, dos computadores pessoais. A Carrier Business, que é de todas as operadoras do mundo celular. Uma Vivo, uma Goi. Esse tipo de companhias são os clientes dessa área. Depois teremos a área Enterprise, onde estamos incluindo nós outros, já vou estalhar aqui. E a área de Cloud Business, de tudo que é Data Center, de informação na nuvem. Então, se vamos à área de Enterprise, essa área está dividida. É a área onde estamos nós outros. Então, essa área onde nós estamos é a área de conectividade, digital power, que nós chamamos. E é uma área que tem tanto a energia para as torres de telecomunicação, energia em corrente contínua para a Data Center. A área onde estamos nós, a área de fotovoltaico, Smart PV. Também tem uma área de Mobility Power, que é a área de energia para os automóveis elétricos. E também a área de modular power, que é carregador de celular, pequenos carregadores para a indústria. Esse tipo de equipamentos. Mas hoje a gente está aqui para falar do que é o mercado fotovoltaico. No que é o mercado fotovoltaico, a Huawei já é o maior fabricante de inversores do mundo desde 2015. E vem crescendo todos estes anos e marcando cada vez mais forte a sua posição. E não é só no mundo, é se vamos região para região. Vendo detalhe, a Huawei é a empresa mais forte na Europa, na África, na China, na Índia, na Ásia Pacífico, Japão e Coreia. E também na América Latina, ok? Na América Latina, a Huawei chegou já um pouco tarde. Digamos que iniciamos a nossa atividade comercial aqui em 2017. Mas nós temos crescido muito. E no ano passado, a nossa cota comercial já era de 19% na América Latina. Inclusive também o Brasil. Nós temos crescido muito, ok? Como a gente pode ver aqui neste slide, já temos em toda a América Latina mais de 5 gigawatts em projetos. Podemos ver aqui uma quantidade muito grande de projetos no México, que a gente já tem. No Chile, na Argentina. Mas também no Brasil, em que a gente tem muitos projetos na área comercial, industrial. Muitos projetos da área residencial também. E também muitos projetos na área utility. Agora, recentemente, também a Huawei ganhou um projeto que saiu agora, semana passada, notícias também. Que vai fazer crescer ainda mais este número de projetos que a gente está tendo aqui no Brasil. Este ano, a gente vai, espera passar a barreira bem dos 3 gigawatts no Brasil. E talvez chegar aos 4. Estamos crescendo muito neste novo mercado fotovoltaico. Que está crescendo bastante neste momento. Então, hoje aqui, a gente vem falar da nossa solução para projetos utility. Para as plantas mais grandes, para a usina bem grande que a gente tem no Brasil também. Então, explicando um pouco a nossa solução para este tipo de projetos. O produto que a gente está promocionando neste momento é o inversor San2185KTL-H1. É um inversor de 185kW. Já vamos ver alguma informação sobre este equipa aqui à frente. Depois, neste tipo de soluções, nós usamos a nossa caixa de comunicação. Que nós chamamos Smart Array Controller. Saco 2000. É um equipamento que já vem com o Data Logger. Com o sistema anti-PID. E com outras funcionalidades de comunicação. Para integrar todos os equipos que estão na usina. Ou seja, o inversor, a estação meteorológica, o centro de transformação. E guardar toda essa informação e compartilhar com os caras, com o PPC. Ou também com a plataforma de multioneio da Huawei, com o Fusion Solar. Recentemente, a Huawei está gigante com o nosso centro de transformação. Para este tipo de usinas. Um requerimento que o mercado estava pedindo. Então, a Huawei decidiu chegar também com o seu centro de transformação. Para funcionar em conjunto com os nossos inversores. Então, estamos chegando com o centro de transformação. A STS 3000K H1. E a STS 6000K H1 também. Aí, vou explicar um pouco para vocês. Estes equipos. Como é feita a instalação. O comissionamento. E um pouco também de operação. Uma intenção destes equipos. Vamos começar aqui. Então, falando um pouco do inversor. Ok? Vamos fazer este inversor. O SAN 2185KTL H1. Aqui, vamos ter um pouco de resumo. Ter uma vista geral. Das características do inversor. Ver pontos importantes na instalação. E depois, o ponto também que estamos aqui. O comissionamento. E também ter algumas ideias. Da manutenção e solução de problemas do inversor. Porque são todos muito importantes. E que eu acho que estão interrelacionados. Para poder fazer um bom comissionamento. É preciso fazer uma boa instalação. E se fazermos uma boa instalação. E um bom comissionamento. Vamos ter poucos problemas. Então, vamos ver um pouco aqui. Todos estes pontos do nosso inversor. Como eu disse. Então, o inversor. Que nós estamos promocionando. Neste momento. Para os projetos. Para a usina mais grande. É o inversor Sun 2185 KTL H1. Este é um inversor. Que funciona com 1500 volt. Até 1500 volt. Corrente contínua. E com a saída a 800 volt. Em corrente alterna. Um pouco para ajudar. Em todo o que é. O CAPEX. Das instalações. Neste tipo de instalações. Mais grandes. Aqui tem muita tensão. Ao cabo. Chega de corrente contínua. E alterna. Para ter o sistema. Com o design. Optimizado. E poder baixar o custo. Do CAPEX. Todo o custo. Dos materiais. E da instalação. Do sistema. Que estamos construindo. Ok. Então, o nosso inversor. Que estamos falando aqui. É um inversor. Que tem uma eficiência máxima. De 99,03%. Ok. E uma eficiência europeia. De 98,69%. Ok. O que é isto? Da eficiência europeia. É uma eficiência ponderada. Ao longo de um dia. Funcionamento. De uma planta fotovoltaica. Ok. Então, é uma boa forma. De comparar. Quanto vai girar. Realmente. Um inversor. Ao longo de um dia. Funcionamento. Então. Se o nosso inversor. Chegar no 100. Ele vai conseguir pôr. 98,69%. Do outro lado. Em corrente alterna. Ok. Então, é muito eficiente. Nosso inversor. Especialmente. Se comparamos. Com o que são. Inversores centrais. Como eu disse. No lado de corrente contínua. Temos que ter atenção. Quando fazemos o dimensionamento da string. Para atender. Que é a quantidade de módulos que a gente deve usar. Então. A quantidade de módulos que vamos usar. Não deve. Voltagem em circuito aberto. Não deve sobrepassar os 1500 volts. Ok. Então, temos que ter atenção. A quantidade de módulos. Que vamos colocar em uma string. E corrigir a tensão. Em circuito aberto. Desse módulo. Para a temperatura mínima. Que pode passar nesse local. Ok. Durante a manhã. Quando a voltagem das strings. Chega a 550 volts. O inversor. Vai iniciar a sua operação. E começar a gerar energia. Ok. Ao final do dia. Quando a tensão. Começa a baixar. E chega a 500 volts. O inversor vai parar. Ok. E se está activado. Para entregar reativa à noite. Vai ficar incendido. Ou se não. Ele vai apagar. Para não gastar energia. Esses inversores. Têm um rango de operação. Muito amplo. De MPPT. Isso permite. Que o inversor. Aproveite. O máximo de energia. Desde o início. Do dia. Até o final do dia. A nossa topologia. Para todos. Os inversores. Trifásicos. É usar. Duas strings. Por MPPT. Então a gente tem. Duas entradas. Ok. Para cada MPPT. No caso. Deste inversor. Nós temos. Dezoito entradas. E nove MPPTs. Ok. Então o inversor. Bem flexível. E que está também. Já capaz. De receber os módulos. Bifaciais. Este inversor. Já preparado. Para a tecnologia. Que está sendo. Nas usinas. De. Ponto. De tecnologia. No momento. Que são usinas. Com módulos bifaciais. Que podem. São módulos. Que podem produzir. Energia. Tanto da face. Delanteira. Que aponta para o céu. Como da face. Traseira do módulo. Ok. Então. Há uma. Particularidade. Que esses módulos. Produzem. Um pouco. Mais de corrente. Dado que. Podem absorver. Radiação. Nas duas faces. Este inversor. É um inversor. Já está. Preparado. Já está. Sendo instalado. E funcionando. Em muitas usinas. No Brasil. Já neste momento. Com módulos bifaciais. Vamos ao lado. Saída de corrente alterna. O nosso inversor. Tem uma potência. Aparente máxima. De 185 kVA. Ok. Uma potência. Nominal máxima. Com fator de. Fator de potência 1. De 185 kWh. Ok. A tensão. Saída deste inversor. É de 800 volt. Em corrente alterna. Ok. E funciona com três faces. E neutro. Ok. Está feito. Porque. Neste tipo de usinas. Ok. Que estamos falando. Usinas grandes. De 100. 200. 300. 400. 1 gigawatt. Que pode ser. É muito importante. A quantidade de cabo. Que vai usar. Então. A gente. Usa uma voltagem. Mais alta. De forma. A reduzir. A secção de cabo. Então. Podemos. Poupar muito dinheiro. No cabo. Alterna. Isso permite ter um CAPEX. Mais optimizado. E que pode levar. Também. A ter um custo. De geração de energia. Um. Como se diz em inglês. O LCOE. Um custo nivelado de energia. Mais baixo. Que é o que é importante. Para as empresas geradoras de energia. A que preço eu posso vender a energia. Ok. Este é o porquê. De a gente usar. Estas voltagens. Mais. Mais elevadas. No lado de corrente contínua. De 1500 volts. Podemos ter mais módulos. Na mesma string. Num cabo. No cabo. Para levar mais energia. Numa secção do cabo. Mais pequena. E também o mesmo. Na corrente alterna. Está feito para. Optimizar. Tudo que é o custo. De instalação também. E. Mantendo. O sistema funcionando. Perfeitamente. Então. Aqui. Tem. Para dimensionar. As proteções. A gente tem que ter. Em atenção. A corrente máxima. De saída. Do inversor. Neste caso. A 134. Com uma nova ampere. E a gente deve aplicar. Para dimensionamento. Do breaker. Que vai usar. Para este inversor. Deve ter atenção. Que o breaker. Pode usar. 800 volts. Ok. Em corrente alterna. E que o breaker. Tem a corrente nominal. Adequada. Para este inversor. Que deve ser. A corrente máxima. Aplicando o fator. De correção. Entre 1.25 e 1.3. Ok. Este é um inversor. Bem flexível. Ele pode. Mover-se. Muito rapidamente. Na entrega. De potência reativa. E pode. Variar muito rapidamente. Também o fator de potência. Correspondente. Sempre a ansiedade. Do operador. Da rede. O que falamos. De harmônicos. Este inversor. Que cumpre. Com a normativa. E é C. 61.000. É uma normativa. Que pede. Que tem que cumprir. Todos os equipamentos eletrônicos. E temos uma taxa máxima. De distorção de harmônico. Inferior a 3%. Para a potência. Que tem o inversor. É bastante compacto. Tem 1 metro. Por 700. Por 365. Milímetros. E pesa 84 quilos. Ok. Ele está feito. Para funcionar. Em ambientes muito extremos. Pode funcionar. Entre temperaturas ambientes. De menos 25 a 60 graus. Temperatura ambiente. E pode estar. Até. A uma altura. De 4 mil metros. De altitude. Sendo em rating. Ok. Pode funcionar. Ao ambiente. Com unidade relativa. 0 a 100%. E por com inversor. É IP66. IP66. A meia. Como dizia. Nós temos todas as certificações. Os nossos inversores. Serrem a certificação. IEC. Ok. Temos. EEC 61 mil. Que é das emissões eletromagnéticas. Temos a IEC. 62. 209. Segurança de sistemas fotovoltaicos. A 62. 116. Antilhamento. Quando a rede falha. O inversor tem que parar. E não injetar energia na rede. Ok. E outro tipo também. Proteção IP. Sistemas fotovoltaicos para plantas grandes. Todo o tempo de certificação. Requerida para tipos de plantas. A gente cumpre. Com toda esta certificação. Internamente. Como é o nosso inversor. Ok. Aqui temos. Um pouco. Um diagrama. Que mostra como é o internamento. O inversor. Então. Este é um inversor que tem. Que pode receber 18 strings. Tem. 9 MPPTs. Podemos ver aqui. As entradas das strings. Ok. Podemos ver. Os medidores de corrente. Que a gente tem. No lado de corrente contínua. Muito precisos. Ok. Temos. 3 DC switches. Cada um com 6 strings. Teremos os dispositivos. Contra surto. Ok. Para evitar. Qualquer problema. Na queda de graus. No lado de corrente contínua. Já embutidos no inversor. Ok. Temos os filtros. Temos. Os MPPTs. E do MPPT. Já sai. Uma voltagem. Normalizada. Para ingressar. Ao conversor. DC AC. Ao inversor. Ok. Aí temos mais filtros. Os flash saída. E no lado. Alterna também. O dispositivo contra surto. O DPS. Também no lado de corrente alterna. Então. O nosso inversor. Já tem DPS. Tanto no lado. DC. Como AC. Embutido no inversor. Já incluído no inversor. Não é um extra. Ok. Isso aplica para todos os nossos inversores. Ok. Então o inversor tem. O interruptor. DC na entrada. Tem a funcionalidade de antirilhamento. Tem proteção contra sobrecorrente. Isso tem corrente alterna. Ele detecta a polaridade reversa. Das strings. Tem tensão também. De falhas na string. Ok. Tem para-raios. O DPS. O ADC. E AC. E está sempre verificando. A resistência dos cabos. No lado de corrente contínua. Para o lado. Também. Na linha de terra. O inversor está verificando. Medindo a corrente residual. Que pode estar passando. Por a linha de terra. Então. O inversor. Com muitas proteções. Com muita informação. Que pode. Estar sempre. Detetando algum problema. Então. Vamos ver um pouco. Da instalação. Ok. Como eu disse. A instalação. Um ponto muito importante. A gente quer ter. Um bom comissionamento. Da planta. Então. Para fazer. Uma boa instalação. Do inversor. A gente tem que seguir. O manual do inversor. Ok. Para facilitar. A vida dos instaladores. A gente tem disponível. No nosso canal. Do YouTube. Ok. Muitos vídeos. De instalação. De todos os nossos inversores. Não só de instalação. Mas também de comissionamento. Ok. Vocês podem. Depois de ver aí. O link. A gente pode compartilhar. A apresentação. No final. Com vocês. E podem entrar nesse link. E ver o vídeo. No YouTube. Ok. Eu não vou mostrar aqui hoje. Para. Convido um pouco largo. E a gente vai seguir aqui. Na apresentação. Só focando. Nos pontos principais. Ok. Então. Na instalação. Do inversor. É importante. Cumprir com as distâncias mínimas. Ok. O nosso inversor. É IP66. Pode ficar no ambiente. Sem nenhum problema. Mas ele precisa. Que o ar. Circula pelo inversor. Para ajudar. A dissipar o calor. Ok. Então. Para isso. A gente vai cumprir. Com as distâncias mínimas. Ok. Principalmente. Essa distância. Ao chão. Porque. Às vezes. A drenagem. Dessas plantas. Dessas usinas. Mais grandes. Não está tão bem feita. Às vezes. Não espera. Vai chover tanto. E em algumas zonas. A água pode subir bastante. Então. A gente vai cumprir. Com a distância mínima. Ao chão. Ok. O mesmo. Com as distâncias laterais. E aí. Se coloca algum teste. No inversor. Para que o ar. Possa circular. De forma livre. Pelo inversor. Ok. E ajudar a dissipar o calor. A instalação do inversor. É muito simples. Ele já vem. Com uma placa de montagem. E também. Com os parafusos. E porca. Para instalação. A gente só tem que fixar. A placa de montagem. Normalmente. Na estrutura metálica. Ok. E encaixar o inversor. Como ele é pesado. Ok. O. O inversor. Pode. Ser pegado. Com umas pegas especiais. Ok. Sem nenhum problema. Que já vem com o inversor. E ajudam. A melhorar a instalação. Do inversor. Sem nenhum problema. No sistema. Ok. No que é. A conexão. De cabos. Corrente alterna. Também. É muito simples. Porque aqui. A gente só tem que chegar. Com as três faces. L1. L2. L3. Normalmente. Aqui. Nesse tipo de usina. Se usa. Cabo de alumínio. Então. Temos que crimpar. Um conector bimetálico. Ok. No cabo de alumínio. Um conector. Que deve estar preparado. Para evitar. Tudo que é oxidação. Ok. Deve ser já. Com boa qualidade. Para evitar algum problema. No futuro. E depois. Temos que. Fazer o torque. Adequado. Nesse conector. Seguindo as indicações. Do manual. Do inversor. Ok. Depois. No lado. Corrente contínua. Ok. É um ponto. Onde eu sempre vejo. Muitas falhas. Ok. Então. Aqui tem um pouco. Da atenção aqui. Ok. Os conectores. Corrente contínua. Já vem com o inversor. A gente só vai ter. Que limpar eles. E colocar. No cabo. De chegada das strings. Ok. O problema aqui. É que temos que ter atenção. Usar a ferramenta. Para limpar. Adequada. Para o conector. Que a gente está usando. Ok. Então. Vamos ter atenção. De ler no manual. Qual é a recomendação. De ferramenta. Para limpar. E usar a adequada. Com o molde adequado. Ok. Para que a limpar. Deixe o cabo. De forma bem segura. No pino metálico. Ok. E evite problemas. Ao futuro. Ok. Neste caso. Com os inversores. 185 KTL. Já vem os inversores. Os conectores. Aí. A gente só tem que limpar. Ok. Outro ponto. Também falham aqui. É. No aperto. Da prensa. Do cabo. Ok. O conector. MC4. Ok. Ele já vem com. Uma prensa. Que a gente tem que apertar. De forma bem firme. Então. Há umas ferramentas especiais. Que também podem vir. Num kit. Que a Huawei. Dispõe. Para ajudar a apertar bem. Esta prensa a cabo. E evitar que a umidade. Entre. Ok. No pino metálico. E cria algum tipo de oxidação. Então. A gente vai apertar bem. Sempre este pino metálico. Ok. Como o conector é plástico. Há que ter cuidado. E se o conector. Fica sujo. Nós vamos limpar. Só com água. E um pano. Que não deixe muito pó. Ok. Não vamos usar. Nenhum tipo de spray. Que pode danificar os plásticos. Ok. Vamos usar um pano úmido. Limpar e deixar-se ficar bem. Porque água. E eletricidade. Não são amigos. Ok. Vamos ter cuidado. Neste tipo de pontos. Para não danificar. O conector MC4. Porque a gente quer. Que este conector dure 25 anos. Então tem que tratar ele bem. Se ele ficar sujo. Um. Vamos evitar que ele fique sujo. Ok. Mas se ele ficar sujo. E tem que limpar. Limpa com um pano. Um pano de papel. Com cuidado. O limpa. E deixa bem seco. Ok. Depois que a gente prepara. Todo o conector de corrente contínua. Há um ponto muito importante. Que temos que ter atenção aqui. É a verificação. Da voltagem da string. E a verificação. Da polaridade da string. Ok. Então. Nós vamos pegar no multímetro. E aqui estamos trabalhando. Com uma voltagem. Que pode chegar a 1500 voltas. Então o nosso multímetro. Deve ser capaz de medir. Mais de 1500 voltas. Em corrente contínua. Ok. Esse tipo de multímetros. Não são tão estándar no mercado. Então a gente vai ter que estar preparado. E ter esse multímetro. Para quando vamos acelerar a nossa instalação. Ok. Porque se não tem. Não tem forma de verificar. A polaridade. Nem a voltagem da string. Ok. É muito importante. Esse processo aqui. Verificar de forma correta. A polaridade. Ok. Colocar o positivo do multímetro. No positivo da string. Colocar o negativo do multímetro. No negativo da string. E verificar que a voltagem daí. É positiva. Porque se a gente troca. A voltagem que vai dar aí. Por exemplo. Vão ser os mesmos 1500 voltas. Não só vai ter um sinal negativo. E isso indica que a polaridade está trocada. Ok. Vamos ter cuidado aqui. Com esses pontos. Ok. A linha de terra. A gente pode fazer a conexão à linha de terra. Na carcaça externa do inversor. Ou dentro do ponto de conexão do cabo a C. Então entendo em dois pontos. Pelo menos temos que usar um. Se usamos os dois. Melhor ainda. Ok. Nós pelo menos um ponto de conexão à terra. Temos que fazer no nosso inversor. Ok. Vamos falar então um pouco do comissionamento. Do nosso inversor. 185 KTL H1. Ok. O comissionamento do inversor é bem simples. Ok. A gente tem que ter só atenção em alguns pontos. Ok. Então. Antes da gente ligar o inversor. Vamos fazer uma inspeção visual. Vamos verificar que o inversor está bem seguro. Ok. Foi bem fixo. Todos os parafusos estão bem apertados. Vamos verificar que o cabo das trinques estão bem conectados. Estão todos bem fixos. Identificados. Tudo bonitinho aí. Ok. Vamos verificar o ponto de conexão à terra. Está tudo bem aterrizado. Sem nenhum problema. Vamos verificar as conexões do cabo de corrente alterna. As três fases estão bem identificadas. Estão bem torqueadas. E se a gente deixar uma marquinha, quando torqueia, melhor ainda. Ok. Então. A gente verifica que as tapas estão tudo bem fechadas. Aí tudo ok. Então podemos ligar os DC switches do nosso inversor. Os seccionadores que estão na parte de baixo do nosso inversor. A gente pode colocar na posição ON os três seccionadores. Aí o inversor vai ficar alimentado com corrente contínua. Ao ficar alimentado com corrente contínua, ele já vai encender os LEDs dele. Ok. Ao mesmo tempo, nós também já podemos chegar no breaker, que alimenta o inversor de corrente alterna, e subir ele para a posição ON. Ok. Aí a gente já alimentou o nosso inversor. O inversor dispõe de quatro LEDs. Ok. O primeiro LED indica a informação do lado corrente contínua. O segundo LED indica a informação do lado corrente alterna. O terceiro LED indica a parte de comunicação. E o quarto indica as alarmes. Ok. Eles podem estar fixos, ver, estar piscando, ver, ou isso. E dependendo do formato que estão, como estão piscando, podem dizer se o inversor está funcionando bem ou se tem algum problema. Ok. Então, a gente tem no nosso manual já a descrição, qual é a sequência de cores que deve ter o inversor. Para que o inversor esteja funcionando bem e gerando energia, devem estar os dois LEDs na cor verde. Ok. Se a gente quer ver um pouco mais de informação do nosso inversor e saber como está funcionando, nós podemos usar o aplicativo Sun2000 e conectar o nosso celular ao inversor. Podemos conectar o nosso celular com o cabo USB, o nosso celular Android. Podemos conectar também via Bluetooth, a gente tem um dongle Bluetooth ou um dongle Wi-Fi para conectar no inversor. Ok. Aí nós podemos entrar no inversor, fazer o login, ok, com o usuário avançado, normalmente, colocando a password 501A e pode virar como está funcionando o nosso inversor. Se o inversor tem algum alarme, aí se tem algum alarme já vai aparecer a descrição do alarme e dos problemas que podem estar aí no inversor. Ou como é o modo de funcionamento e também trocar o código de rede do nosso inversor. Então, a gente vai entrar no inversor e pode ver aí, aparece já na página principal, se a gente passa, podemos ir às definições, entrar nos parâmetros de rede e trocar o código de rede para o código de rede do Brasil. Ok. Então, o comissionamento aqui é bastante simples. A gente só tem que pegar o nosso celular, entrar no aplicativo e selecionar o código de rede do Brasil. Ok. Isto é se a gente está fazendo a experiência no inversor O2, ok. Obviamente, como vamos ter muitos inversores, nós vamos fazer isso de forma batch, digamos, em todos os inversores, ao mesmo tempo, para que o comissionamento seja muito mais rápido. Ok. Agora vamos ver um pouco do que é a manutenção e resolução de problemas mais básicos que podem acontecer no nosso inversor. Ok. O nosso inversor, tem muitos sensores que trazem muita informação, é o que mede a voltagem de todas as trins, a corrente de todas as trins, e tem muitos sensores de temperatura internos, sensores de corrente de saída, ele está medindo a resistência de aislamento dos cabos correntes contínuas, está medindo a corrente residual no lado da alterna. Isto é muito bom, porque quando sai um alarme no inversor, com toda a informação que tem disponível, o inversor já trata esta informação e na alarme que nos dá, já disse qual é o possível problema e como solucionar o problema. Ok. Ele já pode dizer para a gente, sabe, que a string 5 está com polaridade retrocada. Então, vocês trocaram positivo com negativo. A pessoa não usou bem o multímetro, ou não usou o multímetro, que também acontece, e conectou mal a string. Então, o inversor se protege e vai dar um alarme para você indicar que tem aqui este problema. A nossa recomendação, por exemplo, para problemas com a string, que está com polaridade trocada, como a gente não pode apagar o sol, tem que esperar a noite, quando já não há corrente, e aí desconecta a string com segurança, sem que ninguém fique com nenhum problema, ok? Ninguém se danifica e pode retirar a string e outro dia troca a polaridade, troca os conectores e volta a conectar de novo, sem nenhum problema, ok? Tem que ter cuidado, porque estamos trabalhando com voltagem de corrente contínua altas, então, não convém desconectar as strings em carga. E quando estão em curto circuito, a corrente vai estar máxima. Então, quando a gente abre em carga, pode apresentar um flash bastante grande, ok? Esse flash pode saltar algo nos olhos das pessoas, alguém pode queimar a mão, e o pior caso, ficar eletrocutado. Então, a recomendação é esperar a noite, quando já não há corrente, aí abre em segurança, porque já não vai haver flash, ok? Vamos trabalhar de forma segura. Como eu digo aqui, então, os nossos alarmes já são bem precisos. Aqui ajuda muito, então, na operação de mantenimento, ou mesmo também no comissionamento, porque, às vezes, durante a instalação, quando a gente energiza o inversor, ele não funciona, então, a gente vai ver por quê. Vamos ver o alarme e a descrição correta do alarme que nos diz aí, ok? Ele pode dizer que há um problema no atingamento do inversor. Então, às vezes, o cara esqueceu de conectar a terra ao inversor, ok? Acontece, o inversor não vai funcionar por segurança, e vai dizer, para que eu funcione, necessita ter a terra conectada, ok? Porque é uma medida de segurança para as pessoas. Aqui vemos, como a gente pode ver, os alarmes na aplicação, já aparecem aí no listado de alarmes, podem estar ativos, ou ver o histórico de alarmes que tenham aparecido, é bem fácil ver no aplicativo, e, quando a gente clica sobre o alarme, já aparece a explicação, qual é o problema e como resolver o problema. Então, é bem fácil, então, fazer o comissionamento, ou as soluções de problemas a futuro, quando a gente já vê a descrição. Pode até existir que seja um problema mais grave e diz, cara, reinicia o inversor, se não funciona, contato com a Huawei, o inversor pode ter um problema, ok? Pode chegar a esse extremo, ok? Então, também, se a gente já fez tudo o que dizia aí, para fazer no aplicativo, o inversor não funcionou, ok? Então, vamos pedir ajuda ao Huawei. Não há problema, nós estamos para ajudar, ok? Mas o que pedimos sempre, para que podemos dar uma ajuda mais rápida, ok? E mais eficiente, nós pedimos sempre, quando há um problema, compartam o log do inversor, o registro que tem histórico do inversor, com a Huawei, ok? Então, aí, com o aplicativo, também é possível fazer o download desse registro, desse log do inversor, que tem toda a informação histórica de como o inversor esteve funcionando. Então, aqui, a gente vai poder ver o que está acontecendo mesmo com o inversor, ok? E, de forma rápida, vamos poder guiar a equipa da operação de mantenimento, ou que está fazendo o comissionamento, para resolver o problema. Às vezes, pode ser um problema de instalação. Nós podemos dizer, não, sabe, esqueça de alarme, está indicando que há um cabo de corrente contínua, que está cortado e está trocando a estrutura. Então, vamos revisar os cabos de corrente contínua, ou se é um problema mais grave, o futuro, podemos dizer, é garantia, eu vou receber um equipamento novo, ok? Então, é importante, se a gente encontra um problema que não pode resolver, e necessita de ajuda, vamos sempre pedir ajuda, enviando já o log do inversor, para agilizar e ter uma resposta mais rápida e eficiente da equipa de suporte da Huawei. Ok? Avançando um pouco, vamos falar também um pouco do nosso centro de transformação, que nós chamamos de STS, que temos modelos, um de 3MVA, a 3000K, e o modelo 6, com a 3MVA, o 6000K. Vamos ver um pouco como vimos no inversor, ver um pouco qual é o panorama, ok? O inversor, como é a instalação do centro de transformação, como se faz também o comissionamento, o nosso centro de transformação, e também algumas dicas para a resolução de problemas, ok? E fazer a manutenção do inversor, do centro de transformação também. Então, aqui eu apresento para vocês o nosso centro de transformação, que nós chamamos STS, Smart Transformer Station, centro de transformação inteligente, digamos. Basicamente, é um centro de transformação bem compacto, num container de 20 pés, ok? É um container standard iCube, um pouco mais alto, como o do standard, e que está dividido em três áreas principais, ok? Então, a gente dividiu o nosso container em três áreas, ok? Como vem aqui no layout. A parte 1, o lado de baixa tensão, em que temos um breaker para cada inversor, ok? E um breaker principal para a entrada no transformador. Temos a área do transformador, no meio do container, e depois a gente tem a área de média tensão, com uma célula, um switchgear, ok? Que funciona a média tensão. Normalmente, para as plantas mais grandes, funciona a 33 kilovolts. A gente vai ver um pouco mais de detalhe aqui. O nosso centro de transformação está dividido de forma bem simples e com muitos sensores, para poder recoletar toda a informação e ter toda essa informação disponível, tanto na plataforma do monitorio, fugindo de sola, como nas plataformas de escada que usam as usinas. Ok? Como a gente pode ver aqui, um pouco o resumo dessas três áreas que tem o nosso transformador. O painel de baixa tensão, em que há um breaker, ok? Que recebe cada inversor. E depois, um breaker principal, antes da entrada, todo lado, baixa tensão, no transformador. Temos o nosso transformador, um transformador OTAN, imerso na ESH, ok? Também muitos sensores, que vamos ver à frente, os sensores que tem, e que está tudo conectado e digitalizado, digamos, para ter toda a informação disponível na nossa plataforma do monitorio e nos escada. E depois temos o lado de média tensão, em que temos o switchgear com o relé preparado para alimentar o transformador e proteger também o equipamento. Então, como eu disse para vocês, o nosso transformador tem muitos sensores, ou tem um relé de gás que está monitorizado, em que pode dar alarme, ou um TRI, em que vai desativar a célula de manutenção, o relé de manutenção, e vai abrir a energia do transformador, deixando o transformador sem energia por segurança, em caso de algum problema. Temos também o monitorio da temperatura do azeite e do centro de transformação, que estamos monitorizando também remotamente. Temos também um medidor do nível do azeite, que vamos ver se o nível está dentro dos líneas normais, caso que haja algum problema no transformador e impeça a perder azeite. Nós estamos monitorizando este nível. E temos também uma válvula sob pressão, em caso de algum problema, em que se pressa a gerar um gás excessivo, uma pressão excessiva no transformador, esta sob pressão vai liberar por esta válvula, evitando que o transformador fique danificado. O transformador tem também um computador de carga, um TAP, com cinco posições, mas é fora de carga, sem carga. E também, este transformador tem um tanque de azeite na parte superior, e este tanque tem um respirador para permitir também o sistema funcionar de forma perfeita, ajudar a se repartir em todo o calor. Este tem um para que eu possa respirar, tem um desidratador para que todo o ar que entra no transformador seja bem seco. No lado de média tensão, a gente pode ter três tipos de relés de média tensão, DVC, CVC ou DCV, para quem não sabe estas designações das letras D, V ou C, D é só quando a gente tem entrada de cabo direto, o V é quando a gente tem um disjuntor nessa secção da célula de média tensão, e o C é quando a gente tem um asseccionador, um acessinador para abrir e encerrar em carga. Então, aí a gente tem três tipos, dependendo do projeto ou do requerimento do cliente, nós podemos ajustar o nosso design para ter o requerimento que o cliente pede para o centro de transformação. Nós temos o gabinete de baixa tensão, então a gente aqui tem o nosso painel de baixa tensão, em que temos um breaker, como a gente pode ver aqui, aqui estão os breakers, um deles para cada inversor, então se a gente quer isolar por alguma manutenção um inversor, pode chegar aqui e abrir o breaker, o cabo e o inversor vai ficar sem energia em corrente alterna. E depois temos o breaker principal para a entrada no transformador. Este é um breaker principal que está monitorizado e a gente pode ter controle remoto também desde o nosso centro da plataforma remota Oskada. Todos esses breakers estão preparados para funcionar, obviamente, com a voltagem de 800 volts que a gente usa com os nossos inversores. também bem importante no nosso centro de transformação no lado baixa tensão e também no lado de média tensão já tem sempre incorporados o DPS para proteger também todo o quadro elétrico de baixa tensão e média tensão no transformador também. Então se há alguma sobrevoltagem provocada por um raio que esteja caindo cerca nós podemos derivar essa sobrevoltagem à terra protegendo todo o quadro elétrico e também o transformador. já vai incluído série tanto no lado de baixa tensão como no lado de média tensão no nosso centro de transformação o mesmo nos inversores. Aqui a gente pode ver também a nossa unidade que monitoreia todos os sensores que estão no centro de transformação. Então nós vamos ter todo o nosso centro de transformação integrado tendo todos os lados dos sensores de fumo de fumaça ter a posição dos breakers ter as temperaturas do azeite do transformador nível de azeite a gente vai ter tudo monitorizado e também dos medidores que tem no nosso centro de transformação. Então a gente vai ter toda já a informação disponível tanto na nossa plataforma do monitoreio como nos cadastros da planta fotovoltaica. Então aqui a gente tem um diagrama unilinal que mostra assim de forma bem simples como é o nosso transformador então a gente tem o lado do relé de média tensão com a entrada a alimentação do transformador com relé de proteção e a saída também com o breaker em carga. Na nossa STS 6000K-H1 nós vamos ter dois enrolamentos no lado de baixa tensão então vamos ter dois quadros de baixa tensão o quadro de baixa tensão A e o quadro de baixa tensão B Se a gente vai na STS o modelo 3000K o modelo mais pequeno 3,15MVA então a gente aqui vamos ter também o mesmo no lado de baixa tensão a entrada uma entrada a alimentação do transformador com relé e a saída com o breaker em carga o transformador só com um enrolamento no lado de baixa tensão e só um quadro de baixa tensão A STS 3000K está feita para receber até 18 inversores 185KTL-H1 e a STS 6000K está feita para receber até 36 inversores 185KTL-H1 Vamos ver um pouco então de informação do nosso centro de transformação para a instalação a gente dispõe de um manual bem explícito com todos os passos que a gente vai seguir na instalação eu vou deixar o link aqui para vocês depois podem ter acesso a esta apresentação e ver o manual de instalação do nosso centro de transformação nós chamamos STS Smart Transformer Station ok vamos poder ver toda a informação aí no link vou dar aqui um pequeno resumo então quando a gente vai fazer a instalação de alguma coisa primeiro temos que verificar que temos as ferramentas necessárias para fazer a instalação esta informação também está disponível no manual do usuário do inversor então antes que a gente comece a gente já verifica que tem todas as ferramentas necessárias para fazer a instalação aqui está a descrição das ferramentas necessárias e também dos equipamentos de proteção pessoal é muito importante a gente ter todos os elementos de proteção pessoal adequados para o tipo de trabalho que a gente está fazendo ok só para ter um pouco de informação o nosso modelo 3000K pesa 15 toneladas ok e o nosso modelo 6000K pesa 23 toneladas então para ter atenção aqui quando vamos fazer a instalação desse centro de transformação ter uma grua adequada ok para movimento de cargas e também fazer os estudos saio do solo que você tem na zona onde a gente vai colocar a grua ok para evitar algum tipo de problema especialmente por muitas vezes nas plantas na usina fotovoltaica a movimentação de terras ok para a preparação do terreno então muitas vezes é colocar algumas chapas preparar o terreno para colocar uma grua para poder levantar esta carga bastante pesada ok quando a gente usa a grua vamos ter um pouco de cuidado para não danificar o container do centro de transformação então a recomendação da Huawei é fazer a traissagem dos pontos de anclagem superiores ok aí a gente usa uma grua conectar os quatro pontos de anclagem superiores aí levanta o centro de transformação por essa parte para evitar algum dano no equipo ok o nosso centro de transformação está feito já de uma forma que seja muito plug and play que seja a instalação o mais fácil possível para a empresa que está fazendo a gente está assistindo deste sistema ok então a chegada dos cabos de baixa tensão já está preparada para chegar com o cabo limpar o conector bimetálico e só colocar no breaker ok e dar o torque necessário toda a parte bem fácil para uma integração muito rápida ok o mesmo também no cabo de média tensão a gente só tem que chegar com o cabo colocar a botinha de suporte a mufa e já poder conectar dar o torque adequado ok nesta parte então facilitar um pouco o que é a colocação do cableado seja de baixa tensão ou de média tensão e também o cabo de comunicação então antes o primeiro passo que eu recomendo sempre na instalação do centro de transformação é a conexão à terra ok então a gente conecta colocou já o nosso centro de transformação na fundação então podemos conectar à terra este equipamento ele deve estar conectado à malha de terra da planta a mesma que usa toda a usina a mesma malha que estão conectados os trackers ou a estrutura metálica dos módulos a gente deve usar a mesma malha de terra para conectar o centro de transformação a minha recomendação é sempre numa planta fotovoltaica que toda a terra esteja equalizada então o nosso centro de transformação tem quatro pontos de terra a gente recomenda conectar sempre a todos os pontos de terra para a medida de seguridade dois pontos são externos dois pontos são internos ok isso para no caso em que entra alguém a roubar cabo ou algo e rouba os pontos externos vão seguir os internos para manter a segurança do sistema ok porque é importante que todos os sistemas estejam aterrissados então vamos ter atenção deixar o nosso centro de transformação com os quatro pontos de terra bem conectados ok seja os internos ou os externos eles estão bem identificados os internos estão numa barra de cobre e os externos são pontos já identificados com o ponto de conexão à terra ok quando a gente conecta deve dar o torque adequado usando o torquímetro que indica no manual se são os cabos internos a gente vai deixar a prensa cabos bem apertada para que não entre pó nem umidade nem pequenos animais quando a gente chega com o cabo de corrente alterna que vem dos inversores no lado de baixa tensão no cabo que vem 800 volts a gente vai ter a tensão em normalmente nestas usinas usamos cabo de alumínio não há problema mas o terminal deve ser bimetálico tem que ter atenção que o terminal deve ser bimetálico normalmente alumínio cobre com soldadura proficção e que traga também já uma pasta para evitar oxidação no lado do alumínio quando faz água aberta isso é muito importante porque a gente quer que isso dure 25 anos sem nenhum problema então queremos evitar toda a possibilidade de geração de pontos quentes porque a gente crimpou mal ou usou um conector que não é o adequado para esse tipo de instalações então vamos seguir também no manual está bem descrito o tipo de conectores bimetálicos que a gente recomenda para esse tipo de instalações então nós chegamos passamos o cabo correndo de alterna pode ser um cabo unifilar ou multifilar para a entrada de cada cabo há um cono de borracha que a gente pode cortar dependendo do diâmetro do cabo que a gente está usando se a gente ver que ficamos com um pouco de espaço disponível lá aí então nós vamos fechar bem isso com uma pasta inífuga que não seja a prova de fogo ok uma espuma a prova de fogo a umas pastas especiais que a gente pode colocar aí para proteger que não entrem pequenos animais e também evitar o risco de incêndio então deixar bem protegido também para que não entre pó e umidade no nosso centro de transformação ok quando a gente liga com o conector a base do breaker para conectar no ponto deve ter atenção em dar o torque adequado ok a minha recomendação é sempre usem uma ou duas pessoas que verifiquem este torque ok e que cada um deixe a sua marca especialmente com uma cor de frente porque assim antes da gente ligar o centro de transformação ok fazer o auto commissioning a gente passa com uma inspeção visual e verifica que tudo tem o torque adequado e tudo foi verificado pelo menos duas vezes é a recomendação sempre para evitar algum problema nesse tipo de sistemas ok então internamente tudo já está preparado mas a gente tem que ter cuidado nessas conexões externas para evitar problemas a futuro ok uma vez mais é um sistema que a gente está preparando e queremos que dure 25 anos pelo menos ok esse nosso centro de transformação Huawei como já é um centro de transformação Huawei já vem preparado para receber todos os nossos equipamentos ok o mesmo para receber também o nosso equipamento de comunicação que nós chamamos ASACO ok o cabeado interno já vem a afiação interna já vem toda preparada ok vem guardada dentro do container ok para que a gente possa conectar o nosso equipamento de comunicação ok a gente só vai ter que passar esta afiação pelas prensas cabos ok e chegar no equipamento de comunicação saco que a gente vai fixar na parte externa do nosso centro de transformação ok a parte lateral já tem um ponto especial para colocar a nossa saco a gente só tem que fixar ela de forma correta ok bem simples são quatro parafusos encaixar ela e aí fazemos as conexões da afiação então começamos pela conexão da linha terra ok há um ponto terra para retirar a estática da nossa equipe de comunicação a saco ok então conectamos a linha terra ok depois a gente vai conectar os cabos de comunicação ok se a gente tem um enrolamento vai chegar um cabo trifásico que vai trazer a informação dos inversores ok porque uma graça dos inversores Huawei é que a comunicação entre os inversores e o equipamento de comunicação vem pelos mesmos cabos de força que trazem energia então no inversor a gente conecta as três fases e nessas três fases vai chegar a comunicação e a energia então do nosso vagamento principal de cada quadro elétrico nós vamos tirar um ponto para chegar com as três fases ao nosso smart logger e aí vamos ter acesso à informação dos inversores ok esta afiação já vem aí já vem feita no centro de transformação a gente só vai ter que conectar no ponto que já está identificado na nossa saco ok então é bem plug and play se a gente tem um devanado vai ter só a afiação do quadro A se a gente tem dois devanados vai ter a afiação do quadro A e do quadro B ok aí já vem todo bem identificado qual é o ponto onde a gente vai ter que conectar na nossa saco depois a gente vai ter que alimentar o equipamento de comunicação com a parte com a alimentação monofase aí também já vem que o cabo a afiação feita só vai ter que conectar de forma adequada no breaker que alimenta a saco ok aí já está também com a identificação todos os cabos tudo muito plug and play tudo bem identificado para que a instalação seja muito simples nesta parte como eu disse como eu disse como eu disse para vocês o nosso centro de transformação já reúne a informação de todos os sensores seja porta aberta seja fumaça temperatura da azeite posição dos breakers ok tudo num num centro de transformação inteligente então essa informação vai chegar também com um cabo RS435 que também já está a afiação feita a gente vai ter conectado já só aí nas posições que indica aqui na borneira de RS435 aqui indica já conectar no ponto 910 da borneira RS435 e o cabo vai trazer uma blindagem digamos e vamos conectar essa blindagem no ponto terra então a conexão é toda muito simples tudo muito plug and play porque já vem tudo preparado ok como é tudo equipamento Huawei já vem preparado e bem identificado para facilitar tudo que é instalação como opcional no nosso centro de transformação nós podemos usar também uma UPS a gente tem uma UPS também Huawei ok em um modelo que está preparado e também já para conectar-se com o nosso centro de transformação ok essa UPS é uma UPS com bateria de lítio que está feita para estar ao ambiente também e se conecta também na parte exterior do centro de transformação já tem um ponto de fixação aí e também toda a fiação está pronta e bem identificada para facilitar toda a conexão da nossa UPS ao nosso quadro de baixa tensão e serviços auxiliares do nosso centro de transformação então o cabo da alimentação da UPS já está aqui bem identificado a gente já tem um breaker onde tem que conectar dentro do centro de transformação e depois também o cabo de saída que vai alimentar as cargas de emergência que a gente vai querer seguir aumentando em caso de falha da rede elétrica bem simples e bem plug and play uma vez mais também com os cabos todos bem identificados já com a posição correta que a gente tem conectado para usar a UPS como a gente é uma empresa de comunicação queremos ter tudo bem monitorizado e entender a informação de todos os pontos então da UPS a gente vai retirar também os sinais de alarmes e ter essa informação monitorizada para ter acesso à informação da UPS e também na plataforma Fusion Solar ou nos cargas da planta então a gente vai conectar também o cabo que traz os sinais da UPS e também o nosso datalogger que está dentro da SACO aqui também com as posições já bem identificadas a afiação já feita para facilitar toda a instalação ok no que é o comissionamento então vamos ver como é o comissionamento do nosso centro de transformação uma vez mais eu deixo o link para vocês para que possam ver também aqui o checklist e os manuais do comissionamento do nosso centro de transformação ok há todo um checklist que é que cumprir o manual com os procedimentos para fazer todo o que é o cold commissioning com todas as verificações que a gente tem que fazer desde a inspeção visual algumas verificações ponto a ponto que a gente pede sempre fazer antes de dar energia no nosso centro de transformação ok o mesmo para o cold commissioning e também para ligar para o nosso centro de transformação ok nós a gente tem uma lista que eu comparto só aqui um exemplo para você com todos os pontos que tem que verificar ok desde uma verificação mais simples em que vamos ter que fazer só uma inspeção visual ao nosso centro de transformação ok depois há uma verificação mais complexa em que alguns clientes também já querem fazer alguns testes como verificar o isolamento do transformador ok aí está todo escrito no ponto a ponto que a gente tem que seguir para efetuar todas as provas e verificar com o nosso verificar normalmente a empresa que faz a instalação juntamente com o cliente às vezes também juntamente com a Huawei para que os três fiquem de acordo e verifiquem com os três pontos todos os pontos estão ok e aí se possa dar o ok o sinal positivo para a gente avançar com o auto commission do centro de transformação e energização desse mesmo centro de transformação ok há que ter muitos pontos a gente recomenda verificar todos os pontos para verificar que todos da forma correta ok basicamente verificar que o container está bem fixo todos os cabriados estão bem fixos o torque está adequado ok verificar que a temperatura do azeite média é correta que o nível do azeite está correto muitas verificações ok o transformador já faz obviamente todas as provas na fábrica mas como houve transporte houve intervenção a gente pede fazer uma lista de verificações novamente para que depois da instalação seguimos seguro que tudo está feito de forma correta ok quando a gente vai analisar o centro de transformação há as medidas de seguridade que tem que ter em atenção ok cada cliente tem as suas restrições e também cada país tem as suas restrições então quando a gente vai ligar pela primeira vez ok o nosso centro de transformação vamos ter cuidado ok e cumprir com os procedimentos adequados ok principalmente o pé da normativa local e o pé da normativa do nosso cliente ok e do procedimento que já foi definido de acordo com o cliente para a analisão do centro de transformação ok então temos que usar todo o material de seguridade e cumprir o procedimento o procedimento pode variar muitas vezes em que todas as manobras que são feitas no transformador o transformador não está com energia e as manobras de alimentação e analisar e desenergizar o transformador são feitas desde a subestação ou desde um reconectador aí você vai acortinar e o importante é seguir todos os procedimentos de segurança que devem ser acordados previamente entre o cliente o responsável de segurança da planta da empresa que está construindo e fazendo a instalação ok e a empresa do cliente ok cumprindo sempre com as normativas locais ok a cliente que pedem ter uma ambulância a gente tem que ter a ambulância a cliente que pedem ter extintores a gente vai ter extintores também para cumprir com todas as normas de segurança e fazer tudo na forma mais segura possível ok aqui a minha recomendação sempre é como estamos ligando pela primeira vez o centro de transformação que todas as manobras feitas sejam sem carga e a energia e a energia venha da subestação a manobra com carga seja feita na subestação de forma mais segura aí normalmente pode sempre ajustar para ter a manobra feita da forma mais segura possível ok quando a gente realiza a manobra para energizar o nosso centro de transformação vamos ter um pouco de cuidado aqui porque depois que se energiza um transformador o transformador precisa algum tempo para estar operacional digamos então vamos dar para ele pelo menos 24 horas em funcionamento sem carga ok vamos analisar o transformador pela primeira vez e esperar 24 horas para começar a produzir energia digamos então vamos deixar o transformador aí para que o transformador o óleo ganhe a temperatura correta o transformador ganhe a temperatura correta da operação e a gente também possa verificar que o transformador está funcionando sem nenhum problema durante esse período nós podemos fazer um check-in verificar também que as temperaturas estão corretas de forma remota se a plataforma de comunicação já está feita ok ou de forma local vendo os manômetros do centro do transformador ok muito importante também verificar o som que faz o transformador que não tem nenhuma vibração ou um som muito estranho ok obviamente o transformador tem o seu som de funcionamento mas às vezes por alguma razão eu posso estar vibrando então vai vamos notar que tem um som muito estranho no transformador isso pode ser um sinal de perigo ok vamos ter atenção aqui esse perigo também serve para ver esse sistema ok como todos os equipamentos são Huawei a integração desses equipamentos é muito simples ok basicamente o nosso data logger que está dentro da SACO já vai detectar automaticamente toda a informação do nosso centro de transformação ok temos conectado ao UPS também da UPS e todos os inversores que estão conectados então vamos ter a informação toda reunida no nosso smart logger ok o smart logger vai ser a fonte que reúne toda a informação e depois vai poder compartilhar essa informação com os cada da planta ou com a plataforma no interesse da Huawei ok igual que nos nossos inversores também o nosso centro de transformação tem uma rotina de operação e manutenção bastante simples mas obviamente como é um transformador tem um quadro de baixa tensão tem uma célula de mais tensão tem uma rotina que a gente recomenda com algumas atividades ok então há um manual que indica essas atividades de operação e manutenção que a gente tem disponível aqui no link também que eu vou deixar para vocês depois ok basicamente este manual tem umas rotinas de segurança que temos que fazer de segurança e também de verificação com rotinas uma vez ao mês uma vez a cada seis meses e outras rotinas uma vez ao ano ok dependendo obviamente de rotinas mais complexas normalmente uma vez ao ano e rotinas mais simples com quase uma inspeção visual uma vez por mês basicamente passar pelo transformador ver se não há tudo do óleo você não acha de idade o nível da cente segue bem medido ok bater um ponto com a informação que a gente vê nos cada da planta com a informação que a gente vê nos manômetros que se correta é muito importante saber que todos os equipamentos estão funcionando bem ok então a gente faz essa inspeção visual basicamente verificar que tudo funciona bem não há sons estranhos passar pelo transformador pelo menos uma vez ao mês ok então e realizar este checklist que a gente recomenda e já pode compartilhar com o cliente indicando toda esta informação ok depois também a cada seis meses recomendamos também fazer uma inspeção as conexões de cabos ok se querem fazer termografia muito bem melhor ainda para verificar que tudo siga com o torque correto e não há nenhum ponto quente ok para de forma preventiva a gente já poder indicar alguma fonte de problemas a futuro evitar algum problema que seja mais grave ok e depois também verificar também os instrumentos de medição a gente recomenda também uma vez por mês verificar que as medições que a gente vê nos nossos cabos são as mesmas que a gente vê nos nossos medidores que estão aí no quadro do baixo tensão que tem toda a informação aí também localmente e também verificar com as medições dos inversores verificar que seguimos tendo toda a informação correta aí nesses pontos e que seguimos a informação que a gente vê nos cabos remotamente é a informação correta importante seguir essas rotinas para algum funcionamento ao longo dos 25 anos que a gente espera da usina fotovoltaica igual que nos inversores quando há um alarme nossos alarmes já são bem detalhados também e já dizem qual é o problema e qual é a possível solução então se for um alarme em um lado baixa tensão a gente já vai ter informação do que pode estar passando a gente pode ter um alarme falha do isolamento dos cabos pode ter um alarme que atuou os DPS dispositivos contra surto no lado baixa tensão ou no lado médio tensão a gente vai ter esse tipo de alarmes bem detalhados indicando então facilitando a vida da equipa de OEM em tudo que é a testão de problemas e a resolução para que seja mais rápido e eficaz em todo esse avanço do trabalho que essa informação nos alarmes já pode aparecer tanto nos casos da planta ou a plataforma nutria da Huawei aí o cliente decide se quer ter os dois ao mesmo tempo ou só um deles não há problema nenhum esta lista de alarmes já estão nos manuais já estão todos escritos então nos casos também já pode aparecer essa informação com detalhe nos casos da planta quando estamos trabalhando já numa usina fotovoltaica um ponto importante no comissionamento na construção da planta no funcionamento da planta é a integração dos nossos equipamentos com os casos da planta a plataforma que muitas vezes é independente da Huawei o provedor terceiro que faz o escândalo e também o PPC o PPC o Power Plant Controller que é o cérebro que controla toda a planta muitas vezes já o operador da rede tem controle direto sobre o PPC outras vezes no caso do Brasil funciona mais que o operador da rede liga ao operador da planta e o operador da planta tem dois minutos para operar a planta segundo as consignas os comandos que peçam ao operador da rede então um pouco para ter noção como funciona isso então a Huawei já como empresa do mundo de comunicação quis trazer o mundo fotovoltaico com a internet das coisas então os nossos inversores no nosso centro de transformação já tem muitos sensores então muita informação que pode compartilhar tanto com a plataforma escada ou com a plataforma material da Huawei conforme o cliente prefira usar para a sua operação e manutenção da planta vai ter toda a informação disponível vamos ter informação disponível também por exemplo para fazer atividades com uma curva IV de forma remota então facilitando muito o que é a vida da equipa do time de operação e manutenção da usina facilitando essa vida tendo já a informação a informação que a gente tem já trata no inversor e já dá alarmes muito precisos e também pode fazer outro tipo de tratamento da informação para fazer por exemplo a curva IV em que já podemos ter um análisis de como está funcionando os nossos módulos as nossas strings da planta de forma muito precisa então a gente faz isso já conectando a informação já tratando alguma informação no inversor e compartilhando essa informação com as plataformas de monitorização para que possam ser tratadas aí também como eu disse para vocês o nosso inversor já tem muita informação que é a coleta já tem a voltagem e corrente do lado do corrente contínuo tem o status da string tem já a temperatura a temperatura interna ela verifica como está a resistência de isolamento e a corrente residual na linha da terra inversor por inversor a gente está fazendo em toda a planta verificar a corrente tensão de saída a potência ativa reativa a frequência temperaturas internas e comparte tudo com essa plataforma escada então no nosso escada ou nossa plataforma Huawei vamos ter acesso a toda a informação de como estão funcionando os inversores para poder verificar como está o seu bom funcionamento o mesmo acontece com o nosso centro de transformação o nosso centro de transformação Huawei já tem muitos sensores que detalham sensores de fumaça sensores de pressão do azeite sensores de nível do azeite sensores de temperatura do azeite o status das portas se a gente abrir uma porta a gente vai vendo na nossa plataforma escada que apareceu um alarme que abriu a porta do quadro de baixa tensão do centro de transformação vamos ter esse tipo de alarmes também o mesmo o nosso centro de transformação tem medidores no lado de baixa tensão é possível ter também no lado de média tensão a saída do transformador que vai medir também vai dar a potência ativa reativa a frequência vamos ter também a possibilidade de controlar os breakers principais de baixa tensão dos quadros e também de atuar os relés da célula mais de média tensão toda essa informação vai estar disponível com a plataforma de monitorização Huawei ou com escada da planta da usina dependendo de como queira usar o cliente toda essa integração de informação está feita no nosso smart logger que está dentro da saco que é o equipamento de comunicação que concentra toda a informação da usina esse smart logger recebe toda a informação dos inversores pelos cabos a informação vem pelos cabos que trazem energia nós chamamos MBUS Powerline Communication comunicação pela via pelos cabos de força algo que a Huawei usa já em todas as suas usinas e é bastante robusto e ajuda muito a operação e manutenção nesse tipo de comunicação porque é muito mais fácil não tendo que usar o cabo RS485 para a comunicação dos inversores isso está uma poupança tanto em CAPEX como também em OPEX operação e manutenção a graça do nosso smart logger é que não só concentra toda a informação dos equipamentos como ele também já é um switch de Ethernet ou de fibra para poder fazer o anel de fibra da usina ok então aí a gente vai ter a usina toda interligada e poder conectar toda a informação aos cada ou a plataforma de monitoreio da Huawei em paralelo ok o cliente pode elogir como quer ter toda a informação então como é que a gente vai ter essa forma de comunicação ok dos inversores a comunicação vai sair pelo mesmo cabo onde vai a energia aí vai sair toda a informação vai chegar no quadro de baixa tensão ok do centro de transformação desse quadro de baixa tensão a gente vai tirar o sinal trifásico e vai levar no smart logger ok ele vai interpretar a informação que está nos inversores e vai distribuir essa informação por modo bus TCP pela linha de fibra a gente pode fazer um anel de fibra entre os nossos smart logger e aí conectar com os centros que normalmente está na subestação da planta facilitando tudo que é a integração da planta a nível de comunicação a nível de comunicação a UAU usa um protocolo industrial que é muito comum módulos ok essa é a nossa recomendação porque é um protocolo que é usado em todas as indústrias também muito usado na indústria de energia e muito comum a indústria fotovoltaica é bom porque é um protocolo que não tem correlates ao contrário de outros para a gente para poder usar tem que pagar um extra à empresa que tem o royalty sobre esse protocolo esse protocolo livre um protocolo seguro e que é fácil de manter e que as empresas integradoras do SCADA e PPC sabem usar é uma parte bastante importante pode ser uma empresa do Brasil uma empresa internacional que faça a plataforma de SCADA ou PPC do gosto do cliente é muito importante o cliente que está fazendo a operação e manutenção e que controla a planta tem uma plataforma de monitorização e controle da planta que seja a seu gosto e que saiba utilizá-la para o controlo da planta o PPC digamos é o centro de controle da planta porque o equipamento que está aí que tem informação do medidor ok normalmente no ponto interconexion normalmente tem alta tensão da usina tem informação desse medidor e pode tomar medidas para controlar a planta ok há várias empresas no Brasil e no mundo que fazem essa integração de PPC Power Plant Controla ok essas empresas já são preparadas para funcionar com os equipamentos Huawei ok muita gente às vezes pergunta como é que eu vou controlar uma usina não sei 300 megawatts 400 megawatts umas milhares de inversores como é que eu vou fazer esse controle com o meu PPC vai ser bastante difícil eu digo não é bastante fácil para o PPC controlar as usinas porque a informação dos inversores de cada bloco está integrada no Smart Logger então o PPC só vai ter que comunicar com cada Smart Logger ok e vamos ter um Smart Logger para cada centro de transformação normalmente para o bloco 6.6 megawatts ok vamos ter um Smart Logger o Smart Logger tem uma IP e vamos comunicar o PPC vai comunicar com o Smart Logger por Modbus TCP um protocolo comum ok e bem identificado para melhorar o que é a segurança no nosso Smart Logger nós podemos configurar quais os IPs na rede interna o Smart Logger pode comunicar então conectamos o IP do PPC e dos casos para que o Smart Logger só o comunique com esses equipamentos ok quando estamos fazendo o controle da usina de potência ativa reativa ou controle de voltagem o que peça o operador da rede o PPC vai receber esses comandos ou seja localmente ou desde diretamente do centro de controle do operador de rede e ele vai distribuir esses comandos pela quantidade de Smart Loggers que tenha na planta vai dividir esse comando distribuir por todos os Smart Loggers ok e o Smart Logger ao receber esse comando automaticamente vai enviar um broadcast a todos os inversores ok isso tudo com uma velocidade muito rápida ok nós estamos aqui no Brasil normalmente pedem tempos de resposta entre os 5 e 2 segundos desde o envio do comando ok os nossos inversores podem responder sem problema mesmo em códigos de redes mais restritos em alguns códigos de redes pedem abaixo de um segundo já quando a gente usa o M-Bus ok é importante ter cuidado para que esta comunicação funcione de forma fiável a comunicação pelos cabos de linhas de força ter distâncias até 400 metros ok normalmente entre o inversor que está mais longe do Smart Logger ok mas num bloco de 6 MW típico essas distâncias estão mais que bem ok aqui cada Smart Logger pode comunicar até que até 150 inversores mas no nosso caso não há problema porque o nosso bloco estamos funcionando com 36 normalmente inversores essas plataformas tanto SCADA como PPC não são marca Huawei ok há empresas brasileiras ou internacionais dedicadas exclusivamente a ser SCADA e Power Plant Controllers para as usinas fotovoltaicas essas normalmente o cliente já elige a empresa que já usa nas suas usinas típicas e vai usar a mesma para manter digamos o mesmo estilo de design dos SCADA ou PPC para que a equipa de operação e manutenção já esteja habituada ao interface e já conheça o interface de controle da planta bem dou um pouco por terminada aqui a minha apresentação ok agora vamos ter um momento em que vamos poder responder algumas perguntas que foram ficadas ficando aí ok meu companheiro Reino já imagino que já respondeu algumas perguntas por aqui e agora vamos ver aqui o tempo para que eu possa responder também algumas perguntas da parte de vocês ok só quero deixar aí também para indicar a vocês que no final a gente vai ter um questionário aí com 10 perguntas escolha múltipla ok e a pessoa que acertar mais perguntas vai ganhar aqui o relógio da Huawei ok então fiquem atentos aí fiquem até o final para responder as perguntas e depois possam concorrer pelo sorteio ok do relógio da Huawei ok aí depois vamos explicar melhor onde vai encontrar a informação de quem ganhou ok então vamos ver o tempo aí das perguntas Vanessa pode ajudar aqui com as perguntas que vamos por aqui Reino para que eu possa responder tá bom então temos uma pergunta aqui sim sim é comum usar a redundância de smart logger caso tenha algum problema no smart logger e fique sem comunicação do bloco ok não é comum ok é comum que na planta exista um smart logger que está aí em caso de alguma falha possa ser trocado rapidamente mas como normalmente na planta falta voltaica nós temos muitos blocos distintos então em caso que a gente perca controle sub um bloco o PPC vai exigir mais dos outros blocos para compensar um bloco que a gente não tenha não tenha controlado então é um bom de ter também esta usina com muitos inversores string bem dispersa em que a gente perder controle de um bloco num problema grave porque a gente vai poder compensar com os restantes inversores que sim estão comunicando vai poder compensar o bloco que não está comunicando e manter no ponto de conexão onde é importante ter controle o controle normal da planta então aí vai sair um alarme que não vamos estar comunicando com um dos data loggers e a equipa da operação e manutenção pode ir no armazém retirar o equipamento que tem aí e ir trocar rapidamente a redundância é ter normalmente na usina tem um ou dois smart loggers aí para caso de emergência mas não tem redundância de smart logger ok devido aqui o PPC o par planta controla e os CADA em caso que falhou a comunicação com um bloco ele pode compensar com os restantes ele pode controlar professores pedir para baixar a potência ativa por exemplo para compensar o bloco que está sem controle então no ponto de conexão da planta da usina a gente a gente não vai notar a diferença ok a pergunta é a seguinte não para nossos STS só não temos transformador a seco só em óleo ok a gente tem três tipos de fabricantes que podem ser fabricando o nosso transformador nesse caso são fabricação chinesa dependendo do projeto a gente informa ao cliente de onde vai sair esse transformador mas só com a opção a óleo a gente não usa transformador a seco muitas vezes quando é um requerimento do cliente a gente vai pela opção e usa um partner local ok no caso de um cada inversor usa nossos modelos usam modelos de conectores MC4 marcas distintas ok no caso do 185 canto é a gente usa um marcas tauble não é um fenol por exemplo o caso do inversor sem ktl h1 a gente usa marcan fenol no caso do inversor 185 ktl h1 a gente usa marcas tauble ok com o inversor já vem esses conectores marcas tauble e também para cada usina a gente já manda um kit digamos de emergência para o caso que algum conector fique danificado possa ser trocado rapidamente mas usamos marcas comuns do mercado o fenol as tauble são marcas comuns do mercado o que é importante a gente não recomenda se o inversor tem conectores tauble usa conectores para conectar o inversor marcas tauble ok se tem um fenol usa conectores marcas eu não recomendo conectar dois conectores marcas distintas ok se bem que teoricamente eles encaixam mas as margens de erro podem ser distintas nas duas marcas ok isso pode criar um problema futuro ok a minha recomendação é usar o conector da mesma marca principalmente o pin metálico para que o ajuste quando se conecta seja perfeito e podemos seguir com a vida útil dos 25 anos que a gente espera desconexão ok não existe para quando a gente usa o powerline communication que nós chamamos ambas não existe uma potência mínima ok o importante que nós requerimos é que entre os inversores e a rede elétrica existe um transformador ok a gente pode usar o PLC com 3 ou 4 inversores não há problema ok mas entre os inversores estão os inversores conectam o transformador e depois vão para a rede elétrica ok e entre os entre os inversores e o transformador não há cargas ok porque assim a gente já isola o sinal e o sinal já não vai sair para a média de atenção o sinal vai ficar na planta ok isto para duas coisas para manter o sinal mais estável ok porque estamos isolados das interferências que há no mundo externo ok e também para evitar problemas de interferência de comunicação com os inversores ok então se a gente tem um transformador sabemos que no lado baixa tensão o nosso sinal vai estar sem nenhum problema e o nosso sistema de powerline communication vai funcionar muito muito bem ok isso é algo eu já trabalho na Huawei faz agora 3 anos e isso é algo que me surpreendeu esta comunicação PLC na forma como facilita o comissionamento da usina ok e também na operação de tensão é um sistema de comunicação que não requer praticamente nenhum nada de manutenção comparado com o standard que se usa na indústria nos inversores centrais por exemplo o RS485 que é uma dor de cabeça gigante quando a gente tem que resolver algum problema que possa estar acontecendo importante quando a gente usa a comunicação PLC powerline communication as distâncias máximas ok a gente recomenda que sejamos o cabo unipular a distância máxima ser 400 metros entre o inversor que está mais longe e o centro de transformação ok a mesma pergunta que está aqui qual é a distância máxima entre os outros a gente usa cabo unipular a distância máxima são 400 metros ok se a gente usa cabo unipular a distância pode ser um pouco mais larga não a graça disso é que os inversores e o data log já trazem os conversores então isso facilita já está incluído não é nada de custo extra para a instalação da planta ok é só poupar na instalação e não para ação manutenção ok porque na instalação vamos poupar muito em CAPEX não vamos ter que usar o cabo RS485 para a comunicação isso implica não só o cabo mas também a vala que a gente tem que abrir para passar o cabo de comunicação não quer passar eu com o cabo de energia ok um custo muito grande em CAPEX mas também depois o custo muito grande que tem o cabo RS485 no que é a operação manutenção porque a gente tem que estar manter esse cabo ok é um cabo que falha muito tem muita interferência tem muito problema com os raios que podem cair digamos muito problemático o cabo RS485 também tem distâncias muito largas como a gente está trabalhando aqui os inversores estão a 200 300 metros do centro de transformação ok então o cabo está por distâncias muito largas e queda muito exposto à interação dos raios que podem cair por exemplo não só e outro tipo de problemas animais e tudo mais bem se você usa um transformador você tem que fabricar um transformador já é viável usar esta solução de 185 ok aqui ter atenção na voltagem de saída do nosso inversor 185 até LH1 é uma voltagem bastante alta 800 volt ok isso está feito para usinas não está feito para que está feito para que entre o inversor e o transformador não há consumos ok se você já tem que comprar um transformador vai poupar muito em cabo ok se você tem consumos entre o inversor e o transformador aí eu recomendo para vocês outro modelo de inversor ok nós temos o nosso modelo 100KTL-M1 que é um inversor de 100 kW com a saída a 380 volts então a gente já pode estar conectado a um edifício normal ao consumo normal tá uma pergunta mais aí Vanessa na verdade a gente excedeu bastante o nosso timing aqui e eu quero colocar para rodar o nosso quiz então eu queria agradecer a participação de todos aqui durante o nosso nosso Q&A aqui nossos perguntas e respostas a ideia é que a gente percorra depois elabore um FAQ um documento com essas perguntas que não foram podidas serem percorridas durante a sessão com a ajuda aí do Cláudio e do Rênio também mas vamos pular então agora para o nosso quiz para a gente poder dar como concluída a nossa sessão de hoje e estou muito, muito satisfeita com essa interação e esse nível aí altíssimo de profissionalismo e tanto técnico inclusive que eu tenho certeza que enriqueceu aí ao conhecimento de todos aqui que participaram então pessoal aqui como a gente sempre faz a regra básica a gente tem aqui na verdade o teste de hoje ele tem nove perguntas de múltipla escolha e outras três perguntinhas que compõem uma pesquisa nossa que nós estamos conduzindo bem rápida vocês vão ter até cinco minutos para poder responder e a maior pontuação a primeira maior pontuação que nós recebemos através do Google Form ganha o nosso relógio inteligente aí o smartwatch da Huawei que é o smartband 4 vou disponibilizar aqui no topo da tela o botãozinho aqui para vocês clicarem e já acessarem o nosso formulário e vocês têm cinco minutos durante esses cinco minutos eu vou passar o videozinho aqui para vocês de instalação até complementando e depois a gente vai disponibilizar para vocês todos a apresentação e esse link do vídeo de instalação tá bom? a gente volta daqui cinco minutinhos então tchau e aí se a c output power cable has a single core replace the crimping module the crimping module e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Use a three-hole rubber plug to connect three communications cables. Check before power on. The solar inverter is installed correctly and securely. The DC input power cables are connected correctly and securely. The DC switches and downstream AC switch are off. The communications cables are connected correctly and securely. The water proof plug on the idle port is tightened. The PE cable is connected correctly and securely. The AC output power cable and the power cable of the track... Muito bom, pessoal. Então, se encerraram aqui os nossos cinco minutinhos para a participação do nosso quiz. Continuamos recebendo aqui as respostas de vocês. E, conforme nós vemos fazendo, recentemente estamos divulgando o nosso resultado do quiz durante o dia de amanhã no Instagram da Huawei Solar Brasil. Quem não segue, por favor, nos sigam lá no Instagram, nós também estamos no Facebook, também no LinkedIn. Então, acompanhem as nossas redes sociais. Por lá também a gente costuma divulgar os nossos próximos webinars. A gente tem promovido alguns fóruns também, rápidos, ali, de discussão, dúvidas, resolução, tudo que for necessário. Vou deixar também aqui para vocês alguns outros, o nosso e-mail de contato, que é o huawei.solarbrasil.com Amanhã, a desculpa, no Instagram, você procura com... Vinícius, você procura Huawei Solar Brasil, Brasil com AS normal. Tem um recado que eu tenho mandado para todo mundo. A gente está com algumas, algumas, não só nós, mas muitas empresas ainda estão com restrições de acesso ao prédio, à empresa. Então, a gente recebeu uma orientação expressa para resolver a questão do envio dos nossos prêmios. Não foi, Igor, ainda não. A gente está fazendo esse lote aí. Provavelmente, eu vou ter que aguardar mais essa semana. A gente vai fazer agora os despachos de Sedex, lá da nossa empresa, uma vez por mês, por conta dessa restrição de acesso ao prédio, tá? Então, só mais um pouquinho da atenção, da paciência de vocês, dos ganhadores. O Igor tem acompanhado a gente aí, que eu tenho percebido em todos os webinars aí. Ele foi um dos ganhadores também. Mas a gente vai fazer esse despacho por um lote único agora no mês, para que todos os vencedores aí recebam o seu prêmio bonitinho, nas suas devidas, nos seus devidos endereços. Tá bem? Então, mais uma vez, obrigada por todos a participação. Obrigada ao Cláudio, assim como o Rênio, deu um show de apresentação aí. Não à toa que nós estamos recebendo aí todos esses comentários, esses elogios aí dos colegas que estão participando aqui com a gente. E foi um prazer também, da minha parte, Cláudio, poder ter a sua participação aqui conosco. Mesmo você estando aí no chique. Obrigado, eu, Renata. Dando suporte aqui para nós, aqui no Brasil. Sim, quero agradecer também a toda a gente que esteve presente aqui no live que a gente esteve dando hoje, ok? Agradecer a presença e vamos estando aí para uns workshops mais para frente, entre eu e o Rênio. A gente vai estar ajudando a organizar aqui uns workshops para ensinar e partilhar o nosso conhecimento com vocês, para que possam conhecer também melhor os nossos produtos e a nossa solução, para que depois também possam fazer projetos mais competitivos e de forma adequada, digamos, também. Exato, exato. Norival, recebi aqui a sua mensagem. Não fique chateado, não. Nós vamos responder a sua pergunta. Eu vou acessar depois o relatório aqui das perguntas e a gente vai fazer questão de entrar em contato contigo pelo seu e-mail, tá bom? Ou, eventualmente, até por telefone. Então, vamos acessar por hoje. É uma ótima noite para todos, um ótimo descanso. E vamos nos falando e obrigada mais uma vez. Boa noite, gente. Obrigado a todos. Uma boa noite. Seja muito bom. Obrigada. 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 Obrigada.